Então, hoje é a nossa aula 9, né, sobre bracia hidrográfica, né. Então, como eu falei, o bracia hidrográfica é um termo muito conhecido, né, que a gente via lá nas aulas de geografia, as principais bacias do Brasil, né, do Rio Amazonas, né, Rio São Francisco, Atlântico e tal. Só que hoje a gente vai dar uma aprofundada nisso, né, vamos rever, né. Então, quando a gente fala de bacia hidrográfica, na verdade é uma porção de terreno, né, onde toda a água que cai naquela região, naquele espaço, toda a água vai escoar exatamente para o rio principal, né. E esse rio principal é chamado de Talveg, né. Então, cai a água da chuva, a água da chuva cai na superfície, pode ser uma superfície impermeabilizada, né, como uma área urbana ou natural, né, uma mata, uma grama, essa água vai escoar, né, por declividade, por ação da gravidade, vai chegar nos afluentes e essa água da chuva vai chegando até o rio principal. Esse rio principal é chamado de Talveg, tá. Então, quando a gente fala de bacia hidrográfica, a gente, ela está muito forte associada com preservação ambiental, né, porque tem a questão das nascentes, tá. Mas a gente tem que saber o seguinte, tá. Olha como que é a visão de uma bacia hidrográfica, tá vendo, você tem o rio principal e você tem a precipitação, né. Então, vai chover pelo efeito da gravidade, né, que a gente chama de, a encosta do relê vai chamada também de vertente, tá. Vertente seria aqui a rampa da montanha, tá, do morro. Então, a água vai escoar para os rios secundários e esses rios secundários vão se juntando, né, em rios de maior calibre, até chegar no rio principal. O rio principal é chamado de Talveg, tá. E a gente fala que o rio principal, ele tem a vazão maior, né, porque ele recebe toda a chuva, tá. E aí, toda a água que chove na bacia, ela vai escoar na foz do rio, né. Para quem não sabe, a foz do rio é onde o rio escoa no oceano ou em outro rio, né. Então, por exemplo, aqui, ó, esse rio aqui que eu estou marcando aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês verem. Por exemplo, ó, esse rio aqui, ó, do lado direito, a água vem, vem, vem. Esse rio aqui, ele tem uma foz, né, e a foz dele é o quê? É no rio principal, né. Esse rio aqui, ó, pelo que está aparecendo, o rio principal, ele está escoando no oceano, né. Então, a bacia, você pode ter o rio principal escoando em outro rio ou no oceano, tá, num lago, tá bom. Mas quando a gente fala de bacia, na verdade, a gente tem que saber o seguinte, ó. Então, por que a gente fala bacia ideográfica? Porque a bacia tem o formato mesmo de uma bacia, como se fosse uma depressão, uma cratera, vamos dizer assim. Então, o que define uma bacia da outra é justamente o limite físico, que a gente fala do limite topográfico, que seriam as áreas mais altas da bacia, né. Então, por exemplo, ó, essa bacia aqui, a gente está vendo a perspectiva dela. Então, essa parte mais alta aqui é o limite da bacia, né. Então, quando chove, essa água que cai para cá já vai cair em outra bacia, é outra porção, outra bacia ideográfica. Agora, aqui, a gente pode ver, ó, se eu desenhar aqui, ó, a gente consegue ver mais ou menos o formato da bacia, quer ver? Está em perspectiva aqui, ó, mas só para vocês verem. Aqui, ó, eu consigo desenhar mais ou menos, ó, sempre passando pelo ponto mais alto, tá, da bacia, ó, tá bom? Ó, isso daqui que eu estou desenhando é chamado de divisor de águas, né. Todo mundo já ouviu falar esse termo, né, divisor de águas, quando uma parte da sua vida muda, né. Então, por quê? Porque de um lado cai a água da chuva e do outro lado vai cair na outra bacia, tá. Então, aqui, ó, o que eu estou desenhando aqui, ó, é a parte mais alta do... Aqui, ó, mais ou menos isso, tá. Então, isso daqui, ó, é a bacia. Tudo que está fora é outra bacia, tá. Isso daqui, ó, onde o rio deságua, tá, esse X aqui, ó, que é o fós do rio principal, tem um nomezinho, tá. Toda a água que escoa da bacia, né, na fós do rio, é chamado de... tem um nome, tá, é chamado de exutório. Algumas pessoas falam exutório, outras falam exutório, mas o exutório é o quê? É por onde sai toda a água que chega na bacia hidrográfica, tá, chamado de exutório, tá bom? E aí, uma coisa importante também, que a gente tem que saber, é o quê? É que a gente fala da ordem hídrica, né. Então, por exemplo, o rio mais fraquinho, né, aquele rio que, por exemplo, esse riozinho aqui, ó, é o rio mais fraco, né, ele vai chegar em outro rio. Esse daqui, ó, é o riozinho mais fraco, né. Então, os rios secundários, né, aqueles de menor calibre, de menor vazão, são chamados de rio de primeira ordem, tá. Então, o rio de primeira ordem é sempre aquele rio que parte de uma nascente, tá. Então, por exemplo, esse rio aqui é o rio de primeira ordem, esse daqui também, ó, quando dois rios de primeira ordem se encontram, eu vou ter um rio de segunda ordem, que é esse rio aqui, ó, tá, por exemplo. Aí, quando dois rios de segunda ordem se encontram, você vai ter um de terceira ordem, assim, sucessivamente, até você ter o rio de maior ordem, que sempre vai ser o rio principal, tá. Então, vejam, uma bacia, ela pode ser uma, ela pode ter uma hidrografia muito densa, ou seja, você pode ter uma bacia com muitos rios, né, ou você pode ter uma bacia pouco densa, ou seja, é uma bacia com poucos rios, tá. Quanto mais rio a bacia vai ter, né, quanto mais rio ela vai ter, foi. A Amanda mandou uma pergunta aqui no chat rapidinho, ela pediu para o senhor explicar de novo a parte do ex-doro. Aqui, ó, está no chat. Aqui, ó, o ex-doro é a fossa do rio principal, é onde toda a água que chega na bacia, toda a água vai ser direcionada por um único canal, tá. Então, toda a água da chuva vai vir para cá, ó, e vai sair na fossa principal. A fossa principal, né, a fossa do rio principal é chamada de ex-doro, é por onde toda a água escoa, tá, tá bom. Isso é chamado de ex-doro. Ex-doro é a fossa do rio principal, tá. Então, vejam, aqui, ó, olha o que eu desenhei, tá vendo, ó, aqui nós temos, ó, um desenho da bacia, ó. Então, aqui, ó, a parte mais alta aqui, ó, que está desenhado em vermelho, é o que a gente chama de divisor topográfico, né, que é o quê? Que é a parte mais alta da bacia. Então, tudo que chove aqui, ó, vai cair dentro da bacia e aqui, ó, e vai cair aqui, ó, o ex-doro aqui, ó. Nesse caso aqui, o rio está escoando no oceano, ó. Então, esse círculo que eu fiz é o ex-doro. Toda a água que chove, que cai aqui, vai escoar no rio principal, tá. Então, a gente tem alguns nomes, né, para a bacia. Então, o rio principal é chamado de talveg, né, talveg. Tributário é a mesma coisa que afluente, né, o que é um afluente? Você tem o rio principal aqui, ele escoa para cá, e você vai ter os rios que chegam nele, tá. Então, os rios que chegam no rio principal são chamados de afluentes ou tributários, tá. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o meu rio principal é esse, que é mais largo, e você vai ter os tributários ou os afluentes, que são os rios menores, tá. Veja aqui, ó, na figura do lado direito, ó, eu tenho aqui, ó, a linha vermelha, que é chamada o limite da minha bacia, tá, o limite, né, a parte mais alta, tá. Então, toda a água que cai aqui vai escoar para dentro da bacia. Se a gente olhar aqui do lado esquerdo, nessa figura aqui, ó, a gente pode ver que nós temos duas bacias. Por quê? Olha a parte mais alta aqui dividindo, ó, ó, tá vendo? Aqui eu tenho uma, como se fosse uma cordilheira, né, um conjunto de montanhas, né, de morros. Então, aqui eu tenho duas bacias, ó, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Quer dizer o quê? Que, ó, vejam que eu tenho dois rios principais, ó, eu tenho um rio principal aqui, e eu tenho um rio principal aqui, tá. Olha o afluente aqui chegando, ó, tá. Quando dois rios se juntam, é chamado de confluência, né. Confluência é o quê? Quando dois rios se juntam, tá. Chamado de confluência, tá bom. E outro nome que a gente dá também é o quê? É interflúvio, tá. A parte mais alta da bacia é o que a gente chama de divisor de tráfico, né, ou divisor de águas. Também vocês podem encontrar nos livros como interflúvio, tá. É o limite da bacia, a parte mais alta, tá. Tudo bem? Então, aqui, ó, aqui a gente tem outro desenho, né, vejam, a gente tem aqui outro desenho que fala o seguinte, ó, mesma coisa, ó, eu tenho aqui duas bacias, tá, ó, eu tenho duas bacias. Olha aqui, ó, o divisor de água separando uma bacia 1 da bacia 2, tá, certo? E aí, quando chove, né, o que que acontece? A água, ela tem dois destinos, pessoal. Ou ela vai escoar na superfície, vai chegar no rio, ou ela vai ser drenada pelo solo, né. Quando ela é drenada, você vai ter o quê? Você vai ter as águas subterrâneas, que são chamadas de lençol freático, né. O que que é o lençol freático? É a água que está passando embaixo do solo, né. Todo solo tem aqui, ó, olha aqui, ó, lençol freático. É o conjunto de águas que se depositam embaixo do solo, né, ou subsolo. Então, essa água aqui do lençol freático, ela pode vir da chuva, e aí ela vai ser sugada, vai ser drenada pelo solo, né, ou ela pode vir também por efeito de capilaridade, que ela vai vir dos aquíferos. Já viram falar dos aquíferos? Os aquíferos são bolsões de água, né. Nós temos o aquífero Guarani, o aquífero São Paulo, nós temos vários. Então, os aquíferos estariam aqui, ó, tá, aqui embaixo. Pode estar 10 quilômetros, 20 quilômetros de profundidade. Então, essa água que passa aqui, ó, ela pode vir pela água da chuva, tá, ou ela pode vir por efeito de capilaridade, ou seja, de baixo para cima, né, por causa da pressão, ela pode também compor o lençol freático, tá. Então, o lençol freático são as águas subterrâneas, tá, que a gente chama de AS, as águas subterrâneas. Tá bom? E veja, outra coisa, ó, a gente também pode pensar em escalas menores, tá. Quando eu falo bacias ideográficas, eu tô falando o quê? É um conjunto de bacia, tá, uma bacia. Só que dentro de uma bacia, eu posso ter uma bacia menor, que a gente chama de sub-bacia, tá. Olha só, um exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, essa bacia maior, que ela tá tracejada, certo, é uma bacia. E eu tenho o rio principal aqui, ó, eu vou desenhar em vermelho, ó, e de esultório, né, então, ó, tô desenhando o rio principal aqui em vermelho, tá. Tá bom? Certo? Ó, aqui é o rio principal. Só que é o seguinte, é, um afluente de um rio principal, ele pode também ter uma sub-bacia, que é esse exemplo aqui que tá em azul, tá vendo, ó. Ó, esse rio aqui, ó, eu vou pintar de outra cor. Por exemplo, ó, esse rio aqui principal, ó, opa, ó, tá vendo, ó, toda a água da chuva vai cair dentro desse polígono aqui, vai escoar pra esse rio principal, tá. Então, uma bacia ideográfica, ela pode ter uma sub-bacia, tá, que são o quê? É uma bacia menor, tá bom? É uma sub-bacia. E quando você tem a, seria a sub-bacia, seria a bacia da bacia ideográfica, né, aí quando você tem a bacia da bacia da bacia, né, vamos dizer assim, é chamada de micro-bacia, tá vendo aqui, ó, ó, micro-bacia. Então, imagina, ó, ó, aqui em azul, ó, em verde, ó, tá vendo esse riozinho aqui, ó, ó, esse riozinho aqui, ó, ele é um afluente, né, então, isso que tá desenhado em azul é a bacia desse riozinho, tá vendo? Só que eu tenho esse rio aqui maior, ó, ó, vou desenhar de outra cor, né. Professor? Oi? É, por que que se formou aí uma sub-bacia? Tem algum efeito topográfico aí? Tem. Essa parte, se você for ver aqui, ó, dentro dessa bacia, essa parte aqui em azul são as partes mais altas desse conjunto, entendeu? Então, toda água da chuva vai cair pra cá, ó, tá, ó, nesse, nesse, se você estiver analisando pontualmente esse espaço, tá, toda água da chuva vai fluir pra dentro aqui, ó, pra esse riozinho, tá? Então, nesse círculo azul aí, o relevo é maior. É maior, exatamente. Você tem que pensar o seguinte, ó, o rio, ele sempre, aqui, ó, imagina que é um perfil aqui do rio, ó, aqui é a nascente, ó, o rio sempre vai estar, né, a gente chama de cabeceira também, né, a cabeceira do rio, a nascente, sempre vai estar na parte mais alta, tá, e a foz dele sempre na parte mais baixa, tá? Quando você desenha esse perfil, né, a gente tá falando que é o perfil topográfico do rio, né, ou seja, a parte mais alta é onde o rio nasce e a parte mais baixa é a foz, é onde o rio deságua, tá? Então, a pergunta que você falou tá coerente, ó, essa parte azul aqui, essa parte aqui em azul tá mais alta que aqui, né, porque a água da chuva cai aqui, então, aqui estaria descendo, né, o exultório, a foz do rio, é a parte mais baixa da bacia, né, é o ponto que tem a menor altitude, tá, a menor cota, tá bom? Mas aí, nesse exemplo, professor, essa linha vermelha aí, o rio, ele vai infiltrar no solo para depois aparecer nessa subbacia? Porque ele não vai subir. Não, não. Essa topografia... Não, não, é assim, ó, toda água que choca, toda água da chuva, deixa eu pegar aqui, peraí, assim, ó, toda água da chuva, é uma proporção, tá, então, por exemplo, ó, você tem a água da chuva aqui. Uma parte dela, vamos supor, metade dela, 50% vai escoar, né, vai escoar para o rio, e a outra 50% vai ser drenada, entendeu? Depende da frequência. Tem bacias que o solo suga mais, drena mais do que vai para o rio, entendeu? Depende da, o que a gente chama da permeabilidade do solo. Se o solo, ele é mais impermeável, demora mais para a água ser drenada. Então, consequentemente, o rio vai pegar uma porção maior dessa água da chuva, tá? Mas a água da chuva é sempre dois destinos. Ou para o rio, ou para o subsolo, tá? Tá bom? Professor, nessa imagem, me fez lembrar o divisor de águas do rio Pinheiros. No curso original dele, é a Avenida Paulista, né? Que seria o alto do Caraguaçu, né? E aí... Então, aí o que acontece? O rio Pinheiros, ele sofreu um problema, tanto como o rio Tietê, porque, assim, o que eu estou falando aqui, eu estou falando da natureza, não tem intervenção do homem, né? Mas o que acontece? A bacia, a gente vai chegar lá, ela sempre está sendo ocupada, né? As cidades. Então, o que acontece? O ser humano, ele altera o curso do rio, ele retifica o rio, ele altera o formato do rio, né? Então, o que acontece? O rio fica reto, né? Por isso que a gente fala de retificar. O rio era sinuoso, né? Sinuoso é curto, né? O rio era assim, aí o rio se transforma nisso, ó, uma reta, tá? Isso prejudica. Por quê? Porque você aumenta a vazão, e aí aumenta o risco de inundação, entendeu? A gente vai chegar até lá. Mas o que você está falando é a alteração do curso de rio, tá? Isso aqui tracejado é a parte mais alta do rio, é chamada de divisor de água, tá? Certo. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma bacia, e a gente pode ter outras bacias dentro da bacia, chamada de sub-bacia, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo, tá bom? Aqui é o exemplo 1, aqui, ó, é o rio Piracicaba, tá vendo aqui, ó? Eu tenho o rio Piracicaba, que é o rio de maior calibre, né? E nós temos os afluentes dele, ó. Por exemplo, ó, eu tenho o afluente do rio Corumbataí, rio Tatu, rio Atibaia, tá vendo? Todos esses rios são afluentes do rio principal, que é o rio Piracicaba. Então, se eu fosse desenhar aqui a bacia ideográfica do rio Piracicaba, é mais ou menos assim, ó. Então, geralmente uma bacia, ela tem o formato de uma folha de uma árvore, tá? Ela lembra muito a folha de uma árvore, né? Porque os rios lembram as nervuras, né, da folha, tá? Então, por exemplo, essa linha amarela seria a bacia ideográfica do rio Piracicaba, né? Mas eu poderia, por exemplo, trabalhar numa escala um pouco mais aproximada, né? Por exemplo, eu poderia fazer, por exemplo, ó, trabalhar só na bacia ideográfica do rio Jaguari, né? Então, por exemplo, aqui em vermelho, ó, seria, por exemplo, aqui, ó, a bacia do rio Jaguari, tá vendo? Ah, não, eu poderia, por exemplo, trabalhar só na bacia do Ribeirão dos Toledos, ó. Então, seria uma sub-bacia, tá? Ah, não, eu vou trabalhar na sub-bacia do rio Corumbataí, tá? Então, ó. Então, veja, a sub-bacia aqui, ela vai coincidir com a bacia ideográfica principal, tá vendo aqui, ó. Então, vejam, dentro de uma bacia principal, eu posso ter várias bacias menores, tá? É chamada de sub-bacias, tá? Então, na bacia do rio Piracicaba, ela contempla a bacia do rio Corumbataí, a bacia do rio Tatuí, a bacia do rio Ribeirão Tijuco Preto, tá? Então, eu quero que vocês entendam isso, uma bacia ideográfica pode ter bacias menores, que são chamadas de sub-bacias, tá? Então, esse exemplo aqui é a bacia do rio Piracicaba, né? Aí é que a gente tem um outro exemplo, que é um mapa, né? Você pode ver que é um mapinha, que é a bacia do rio Salitre, tá? Olha só, o rio Salitre, ele está lá na Bahia, na região Nordeste, né? Então, olha só que interessante, você pode ver que esse mapa aqui foi feito à mão, pessoal. Não foi feito no computador, ele foi feito na época da prancheta, né? Por quê? A gente consegue identificar, né? Que é algo mais artesanal, né? A pessoa fez na mão, tá? Mas veja que interessante, você tem o rio principal, né? Que é o rio Salitre, essa linha preta tracejada aqui, é o limite da bacia, tá? É o limite da bacia. E aí, o rio Salitre vai ter também os rios, os afluentes dele, né? Por exemplo, aqui, ó, rio, ó, aqui, ó, rio Tábua, rio dos Piebas, Laje dos Pretos, né? Então, você tem os afluentes, tá? Mas olha como é o mapa, porque é o mapa, ó, escala, né, ó, o título, né? Cadê o norte aqui? Aqui foi recortado, mas, ó, eu tenho a legenda, né, legenda, escala, ó, esse mapa aqui, ó, tá na escala 1 para 1 milhão, quando ele foi feito na época, ele foi feito na escala 1 para 1 milhão. É que eu recortei, mas o norte estaria aqui mais para cá. Ó, a legenda, né, legenda, ó, tá vendo esses quadradinhos? Cada quadradinho aqui é uma cidade, né? Então, aqui, ó, cidade do Juazeiro, cidade de Juremal, Senhor do Bom Fim, cada quadradinho aqui seria uma cidade, tá? Então, aqui, ó, dentro da bacia do rio Salitre, eu tenho a cidade do Delfino, tá vendo aqui, ó, quadradinho quer dizer, né, o centro da cidade, tá bom? Então, ó, Vazenova, ó, outra cidade aqui, ó, Vazenova, Morro Chapéu, tá? Olha aqui, ó, as coordenadas, ó, tá vendo aqui, ó, essa linha aqui, ó, lembra que eu falei da linha de coordenadas, ó, 10 graus na longitude, né, ó, e 41 graus na latitude, então, aqui, nós temos um mapa completinho, né, mesmo feito à mão, é um mapa de uma bacia hidrográfica, tá? Outro exemplo aqui, ó, essa aqui é a bacia do professor, professor, ó, eu fiz aqui a minha dissertação em cima dessa bacia, que é a bacia do rio Cotia, tá? Então, vocês vão ver muito esse formato aqui, tá? Então, olha só, essa daqui, na próxima aula, a gente vai ter uma aula só sobre tipos de mapas, e aqui, a gente fala do mapa de localização, né, por que mapa de localização? Olha só, eu tenho aqui, tá vendo em vermelho, ó, aqui em vermelho, é o rio Cotia, é a bacia do rio Cotia, tá? Em vermelho. E veja aqui, ó, essa linha azul aqui, mais grossa, é o rio Cotia, tá? Ó, o rio Cotia, ele é um afluente do rio Tietê, tá? É que ele não tá, o rio Tietê não tá desenhado aqui, mas, ó, o rio Tietê estaria passando mais ou menos aqui, ó, tá? Ó, então, se eu aumentar pra vocês verem aqui, ó, é que tá com uma resolução ruim, mas, ó, ó, o rio Cotia aqui, tá vendo? O rio Cotia, e ele é um afluente do rio Tietê, tá? Mas olha que interessante, o rio Cotia, ele tem esses rios aqui, ó, que são os afluentes deles, os rios principais, tá vendo? E, vejam outra coisa, ó, a bacia do rio Cotia, ela pega vários municípios, né, então, claro, né, o município principal é Cotia, né, que tá aqui, mas olha só, ela pega aqui, ó, um pouco aqui de Carapicuíba, um pouquinho aqui de Barueri, tá vendo aqui, ó, um pouquinho aqui de Embu das Artes, tá vendo aqui, isso aqui é Embu das Artes, ó, esse pedaço aqui, né, um pedacinho de Vargem Grande, né, não sei se alguém conhece essa região aqui, né, que é a região oeste de São Paulo, né, e olha só, por que é um mapa de localização? Porque a bacia, ela está, aqui é só da bacia, mas se você ver aqui, aqui, RMSP, o que é RMSP? Região Metropolitana de São Paulo, então aqui eu mostro a bacia em relação a todos os municípios da região metropolitana, tá vendo? E eu mostro, além disso, a região metropolitana em relação ao estado, tá, então isso é chamado mapa de localização, tá, você situa a bacia em relação a uma referência maior, então a bacia em referência aos municípios, e aos municípios em relação ao estado, tá? E outra coisa interessante, além da bacia, ó, a gente tem também isso aqui, ó, tá vendo esse, tá vendo a mesma bacia, né, mas reparem uma coisa, pessoal, aqui do lado direito é o mesmo rio, o rio Cotia, ó, ele está em roxo aqui, né, em roxo, e aqui ele está em azul, tá vendo? Só que é o quê, ó, vocês podem reparar uma coisa, que aqui, ó, desse lado direito aqui, ó, eu tenho muito mais rios do que do lado esquerdo, dá para notar a diferença? Olha como aqui eu consigo ver bem os rios, né, eles estão bem espaçados, mas olha aqui, olha como aqui, ó, está bem mais denso, tem uma densidade maior, tá vendo? Aí você pode me perguntar, ué, professor, mas por quê, né, porque aqui no primeiro mapa, eu só tenho poucos rios, e aqui do lado direito eu tenho muito mais, né, que são os verdinhos, né, aí a gente vai entrar em outro conceito, que é o quê? Que eu acho que vocês, vocês não só se lembram, que nós temos os rios perenes, e os rios intermitentes, tá? Qual que é a diferença? O rio perene, que está em azul aqui, é o rio que ele existe durante o ano inteiro, tá? Mesmo em época de seca, em época de verão, né, o rio, ele existe, né, ele tem água passando por ele, tá? Agora o rio intermitente não, o rio intermitente, ele só existe quando é época de cheia, né, em época de estiagem, em época de seca, ele não existe, né, fica aquela terra abatida, aquela terra craquelada, tá? Então, por isso, que nesse caso aqui, ó, o rio está muito, a bacia está muito mais densa, por quê? Porque aqui, esse mapa aqui, seria o mapa, por exemplo, de março, né, que é a época de chuva, né, janeiro, verão, aqui seria mais ou menos, em julho, né, inverno, que seria o quê? É a época de seca, né, é o período seco, então, só tem os rios perenes, no período de seca, né, nós temos, é, os rios intermitentes, né, desculpa, no período chuvô, no período seco, a gente só tem os rios perenes, né, no período seco, e no período de chuva, também os rios intermitentes, que é o verdinho, quando chove mais, quando chove mais, esses rios só aparecem em época de cheio, em época de chuva, tá? Então, por isso que está aqui na legenda, azul, rios perenes, ou seja, tem o ano inteiro, e rios intermitentes, que é o quê? Que só é rios em época de chuva, tá? Então, por isso que tem essa diferença, tá bom? Tudo bem? Então, vocês têm alguma pergunta para fazer? Ou posso continuar? para mim, para mim, tá tranquilo. Tá, então, vamos continuar, então. Ó, então, voltando aqui, como, então, o que vocês têm que saber, né, como eu falei, a bacia, né, ela é, na verdade, ela é um, é uma divina, é um conjunto de terras, né, então, como eu falei, ela é a parte mais alta, tá bom? Só que a gente tem que ter o seguinte, tá? Ó, nós temos outro conceito, que é o chamado do ciclo ideológico, né, é como a água vem, como a água chega, e como a água vai embora, né, então, é assim, ó, você tem a chuva, né, que a gente chama também de vapor concentrado, como tem muita gotícula, a nuvem fica pesada, ela fica densa, o que acontece? Chove, certo? O que que vai acontecer? Vai chover, aí essa água vai passar aqui pela, pelo relevo, né, pelo terreno, essa água aqui que desce, é chamada de escoamento superficial, então, o que que é o escoamento superficial? É toda água que desce ladeira abaixo, tá? É chamada de escoamento superficial, tá aqui, ó, aí como eu falei, esse escoamento, o que que vai acontecer, ó, uma parte, ele vai pro rio, tá vendo aqui, ó, a setinha, e outra parte dessa água, ela vai ser infiltrada, ou seja, o solo vai drenar, tá? Então, o solo vai drenar, o que que vai acontecer? Você vai recarregar a água subterrânea, que é o lençol freático, então, vai como se fosse um bolsão, você vai recarregando, tá? Então, o que que acontece? Uma parte escoa, vai pro rio, e a outra parte vai pro, pro solo, né, que seria água subterrânea. Só que, o que que acontece? Quando chove, a gente tem a vegetação, a gente tem as árvores, nós temos os arbustos, né, as flores, então, o que acontece? Uma parte dessa água, antes de cair diretamente no terreno, ela vai ficar, é um tempo, é presa na árvore, né, na cobertura vegetal. E o que que vai acontecer? Uma parte dessa, 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 dessa água, o que que vai acontecer? Ela vai evaporar, tá? Ela vai evaporar, e vai voltar pro, pra nuvem, né, ou seja, vai formar uma nova nuvem, vai chover, e aí fecha o ciclo, tá? Isso é chamado de evapotranspiração. Por que evaporação? Porque é a água que sobe, né, ela se transforma em vapor, e transpiração é o que? É a água que a árvore drena, né, pra ela poder, porque ela precisa de água, pra ter os nutrientes, e aí essa água, ela é, ela é, ela volta de novo pro, pro ambiente, porque é como se a árvore suasse, né, é chamado de transpiração. Então a gente chama de evapotranspiração. Evaporação é aquela água que fica retida na cobertura vegetal, aí não dá tempo da árvore sugar, então ela vai evaporar. E aí, o que que vai acontecer? Essa água que fica na cobertura vegetal, ela vai ser, ela vai ser sugada pela, 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 pela árvore, ela vai fazer todo o trabalho de fotossíntese, todo o trabalho biológico, e ela depois vai reverter, né, vamos dizer assim, suando, e essa parte vai ser, essa transpiração vai ser evaporada também, tá? Então é assim que se forma o, o ciclo hidrológico, né? Então o que acontece? Quando só tem a natureza, beleza, né, isso daqui, isso aqui trabalha em equilíbrio, né, mas quando vem a, o ser humano, né, o vírus, o que que vai acontecer? Ele vai, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a construir, né, então ele vai construir aqui um, uma cidade aqui, outra cidade aqui, então o que acontece? Ele vai, é, impermeabilizando o solo, né, quando a gente fala em impermeabilizando, ele vai asfaltando, vai tacando asfalto, vai construindo, vai construindo, vai construindo, então o que acontece? Toda aquela água, que era para ser drenada, né, pelo, pelo solo, começa a ter um desequilíbrio, porque aquela água que era para ser drenada pelo solo, ela vai completamente para o rio, né, e aí o rio não tem, ele não, ele não foi, ele não foi, a natureza não criou ele para suportar tanta vazão de água assim, aí o que que começa, o que que começa a acontecer? Quando, quando o rio começa a receber mais água do que ele suporta, as famosas enchentes, né, então o rio começa a transbordar, então você começa a ter problema de inundação, problema de enchente, né, então o que acontece? Você vai impermeabilizando o solo, vai arrancando a árvore, a água não é drenada mais pelo solo, toda essa água vai para o rio, aí o rio não consegue suportar essa vazão, aí ele começa a transbordar, começa a dar inundação, dar enchente, aí o que que acontece? Ele vai lá e retifica o rio, ou seja, o rio, ele era assim, né, aí ele vai lá e aumenta o rio, deixa o rio mais fundo, né, ele retifica, né, ele canaliza, aí o que acontece? Beleza, agora o rio começa a ter, começa a suportar mais água, ele tem uma capacidade de retenção maior, só que acontece, o ser humano fominha, o que ele faz? Ah, parou de ter enchente, então aquela área que enchia, que alagava, valoriza, né, especulação imobiliária, então vai lá, se constrói mais prédios, se constrói mais favelas, se constrói mais empreendimentos, então o que acontece? Volta de novo a ter enchente, então é um ciclo, né, é, constrói enchente, retifica o córrego, constrói mais enchente, então é um ciclo sem fim, entendeu? Então essa questão, o ser humano ocupar a bacia, ele constrói aqui uma fábrica, aqui ele constrói um prédio, aqui ele constrói aqui um galpão, aqui ele constrói uma usina, então essa forma de ocupação do solo, né, é chamado de uso do solo, ou ocupação do solo, tá, é o que? É como o ser humano, ele altera a paisagem, né, então você vai ter o que a gente fala dos mapas de uso do solo, eu já mostrei esse mapa pra vocês, é um mapa bem colorido, e cada cor representa um uso de solo diferente, verde é vegetação, azul é ideografia, vermelho é favela, rosa é área urbana, roxo é indústria, marrom é cemitério, então cada cor representa uma ocupação diferente, tá, a gente fala que é uso múltiplo do solo, ou seja, o ser humano ele vai ocupar o solo, a paisagem, de diversas formas, tá, vai ter diversos usos, tá bom? O que acontece, esse uso, essa ocupação, ela sempre vai trazer mais impactos negativos, do que impactos positivos, né, existe impacto positivo? Existe, os impactos positivos são os impactos mais relacionados ao social, né, então, por exemplo, construiu mais, você vai ter mais emprego, você vai ter uma infraestrutura urbana melhor, só que, consequentemente, você vai ter problemas na natureza, você vai ter problema de enchente, poluição de rio, assoreamento, contaminação do solo por causa do pulso de combustível, mais carros rodando, poluição atmosférica, erosão, problema de erosão, então, no final das contas, não fecha, tá, a conta não fecha, você sempre vai ter mais problemas negativos, mais problemas, aspectos negativos, do que positivos, tá, a natureza sempre acaba perdendo, tá. Professor, professor, Oi, pode falar, essa ocupação do solo, ela ocorre também, não somente sozinha, pelo próprio morador, mas tem aí, a posição da prefeitura, né, que vai dar uma autorização para a pessoa construir, ou a própria prefeitura, que constrói esse local, né. Sim, quando eu falo o uso do solo, é de uma maneira geral, global, entendeu, é como você vê o local de cima, entendeu, envolve prefeitura, comunidade, empresas, tudo, tudo que é relacionado ao ser humano, a gente fala que é o uso do solo, entendeu, então é um aspecto mais global, envolve todas as pessoas, comunidade, empresas, prefeitura, governo federal, tudo, tudo aquilo que altera a paisagem, tudo aquilo que altera o meio físico, né, que a gente chama de meio físico, a gente fala que tem uma ocupação humana, uma ocupação antrópica, tá, então, voltando aqui, então, por isso, que a gente tem o termo chamado de manejo de bacia, né, o que é manejo de bacia? Aí a gente tem a ver aqui com o governo, tá, a gente tem a ver aqui com as, com os órgãos públicos, o manejo da bacia é o que? É você ter, é você explorar os recursos naturais de forma sustentável, o que é recurso natural? É o solo, a água, os minérios, né, o próprio solo que a gente usa, né, ele é um recurso natural, por quê? Porque é do solo que você compra a sua casa, é do solo que você, você planta, né, é do solo que você faz a pastagem, para você ter a criação bovina, pastoreio, então, o solo, ele é também considerado um, um recurso natural, muita gente, quando a gente fala recurso natural, a gente só pensa em água e petróleo, né, água e minério, mas não, o próprio solo, ele é um dos recursos naturais mais importantes, né, porque é nele que a gente está assentado, né, é nele que a gente retira, que a gente planta, é nele que a gente constrói, é nele que a gente retira os minérios para construir, então, ele não deixa de ser também um recurso natural, né, então, quando a gente fala de manejo de bacia, é o quê? São políticas, né, são modelos de gestões que minimizem, né, a gente fala que minimiza, que reduz os impactos ambientais negativos, né, então, a gente fala de manejo de bacia, ou seja, é você ter uma bacia que ela é explorada de forma mais suave, de forma mais sustentável possível, tá, então, tem algumas, algumas regrinhas, né, manejo adequado do recurso natural, redução de erosão, erosão, para quem não sabe, é quando o solo, ele se despeca, ele se despeca, ele começa a fazer aquelas crateras, né, tá, então, você tem aqui, racionalizar os recursos naturais, físicos e pessoais, né, potencializar a produção agro, silvo-pastoril, né, para quem não sabe, agro tem a ver com agricultura, né, plantação, silvo tem a ver com reflorestamento, né, quando você vai reflorestar uma área, né, plantar eucalipto, plantar pino, e pastoril tem a ver com pastagem, né, ou seja, é onde você vai ter lá o gado, né, pode ser gado, alvo e branca, enfim, você usa o solo para pastoreio, é para onde você, para onde você vai ter a extração de carne, tá, então, veja, aqui a gente tem uma figura de como que uma bacia, ela é explorada de forma inadequada, ou seja, sem sustentabilidade, então você vai ter vários problemas ambientais, ó, você vai ter problema de desmatamento, você vai ter problema de desbarrancamento, né, porque quando você retira a cobertura vegetal do talude, né, talude é uma área muito inclinada, o que que acontece? Você tem risco de desbarrancamento, né, então veja no Rio de Janeiro, por exemplo, né, sempre quando tem chuva forte no Rio, que acontece lá com as favelas, tudo morra abaixo, né, sempre tem caso de deslizamento de terra, né, pessoa que perde as casas, perde tudo, aqui em São Paulo também tem, mas lá é mais, lá é mais frequente, por causa que lá tem muito mais favela, né, e lá no Rio tem muito mais áreas inclinadas, mas veja, a gente tem problema de deslizamento, a gente tem problema de desmatamento, a gente tem problema de contaminação do solo, por causa dos postos de gasolina, né, das empresas, a gente tem problema de contaminação do rio, né, que joga esgoto clandestino, empresa que não trata o efluente, né, agricultura, que vai fazendo o que? Vai tacando tanto pesticida, tanto agrotóxico, que vai empobrecer no solo, chega uma hora que o solo, ele fica estéreo, aí quando o solo fica estéreo, o que acontece? Acontece que a gente manda desertificação, você não consegue plantar mais nada, né, não serve para nada, então a gente tem vários problemas de manejo inadequado, então aqui é um exemplo, tá, aí aqui a gente tem o cenário utópico, né, como seria perfeito, né, então você teria aqui, ó, nenhum problema, todos, nenhuma ocupação irregular, todas nascentes preservadas, todas as áreas inclinadas com cobertura vegetal, né, áreas específicas para plantação, as plantações aqui, ó, existem formas específicas de plantação, de agricultura, toda a agricultura respeitando o terreno, o rio sem poluição, né, todo o esgoto tratado, toda a água tratada, você não tem lançamento clandestino, então, aqui seria o que? Seria uma situação ideal, né, ou seja, não existe, né, isso aqui praticamente não existe no Brasil, né, certo? Então, frente a isso, né, da questão das bacias, a gente tem o que a gente fala da, da caracterização, quando a gente fala caracterização, tá, a gente está falando dos aspectos físicos da bacia, o que é caracterização? Eu vou caracterizar uma bacia, o que é caracterizar? É detalhar ela, informar, o que que essa bacia é? Ela é rural? Só tem, só tem agricultura? Ela é urbana? Ela é mista, tem uma parte rural, uma parte urbana? Ela é uma bacia vulnerável a enchente? É uma bacia que não é vulnerável a enchente? É uma bacia que tem muitos rios? É uma bacia densa? Ó, é uma bacia rala, é uma bacia com pouca, poucos rios, né, então, isso que é chamado de caracterização, tá? Então, quando você faz a caracterização, ela pode ser física, como eu falei, física é tudo relacionado ao meio ambiente, então, tipo do solo, né, declividade, extensão dos rios, aí você também tem a caracterização socioeconômica, né, que é a parte social, então, você vai ver lá, os bairros mais pobres, os bairros mais ricos, o tipo de forma que é ocupada, né, o que que produz lá? Produz soja, produz milho, produz algodão, se é uma bacia rural, ah, é uma bacia urbana, o que que se for uma bacia urbana? É tudo favela? É tudo bairro nobre? Só é indústria, né, você vai fazer essa caracterização social, tem hospital, não tem, tem metrô, então, você vai caracterizar socialmente, tá? E aqui, ó, quando a gente fala da caracterização física, né, quando a gente fala da caracterização física, tem a ver o que? Com os rios, né, então, preste atenção nisso, quando a gente fala de ordem hídrica, foi o que eu falei, ó, lembra que eu falei? Todo rio mais fraquinho, vamos dizer assim, todo aquele rio que é mais fininho, que ele tem uma vazão menor, ele sempre vai ser caracterizado como ordem 1, tá? Olha só, então, aqui, número 1, quando dois rios de ordem 1 se juntam, o que que vai acontecer? Você vai ter um rio de ordem 2, tá vendo aqui, ó, o rio de ordem 2, quando dois rios de ordem 2 se juntam, olha aqui, um rio de ordem 2, um rio de ordem 2, você vai ter um rio de ordem 3, tá vendo aqui, 3, ó, tá? Olha aqui, 3, então, o rio de ordem 3, vem, 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 e aqui, ó, tem outro rio com ordem 3, quando três rios de ordem 3 se juntam, você vai ter um rio de ordem 4, né, então, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo aqui, dessa bacia aqui, ó, qual que é o rio principal? É o rio de ordem 4, esse verdinho que eu tô desenhando aqui, tá? Seria o rio principal até aqui, ó, essa parte aqui, ó, que eu desenhei, né, então, essa questão de confluência é chamada de ordem hídrica, ordenação hídrica, tá? Ou ordem straler, né, porque straler, straler foi o carinha, né, que inventou essa, essa, esse conceito, né, de quando dois rios se juntam, vai formar um rio de ordem maior, então, isso é, é infinito, né, você pode ter bacias de, de ordem 8, ordem 10, né, quanto maior a bacia, automaticamente, maior vai ser a, a ordem, tá? Por exemplo, ó, a bacia do rio Cotia aqui, a bacia aqui do professor, cadê, vamos voltar aqui, ela é uma bacia de ordem 6, então, quer dizer o quê? O rio Cotia, ele é um rio de ordem 6, tá? E todos esses rios perenes aqui, a maioria é de ordem 5, ó, os rios intermitentes que são em verdes, a maioria é rio de ordem 1, ou seja, é o rio, aquele rio mais fino, aquele rio, é, mais estreito, que tem a vazão menor, tá? Mas se você pegar, por exemplo, a bacia, por exemplo, do, do rio Amazonas, vai ter ordenação 30, ordenação 40, porque quanto maior a bacia, automaticamente, mais rios você vai ter, né, então, por isso que a gente fala de ordenação hídrica, tá? É chamado de, também, ordem straler, tá? E aí a gente também vai ter o formato dos rios, tá? Então, ó, como o rio pode ser, ele pode ter um formato, qual o formato mais comum? É o que a gente fala de formato dendrítico, tá? Que é esse formato aqui, bem circular, bem irregular, tá vendo aqui, então, a maioria das bacias, ela tem esse formato dendrítico, que é o que? É o que tá aqui, tá vendo aqui, a gente tem uma foto aqui, tá? É quando os rios são bem sinuosos, eles são orgânicos, tá? Mas você pode ter em formato de treliça, né, que são rios mais, mais retos e perpendiculares, você pode ter no formato triangular, que vai formando em L, né? Quando os rios são muito paralelos, você fala que a bacia, ela tem uma classificação paralela, ou você pode, por exemplo, na Amazonas é comum esse sistema anelar, né, que forma um formato radial, né, circular, né? Então, existem vários formatos, tá? Mas o mais comum, na maioria dos casos, é dendrítico, tá? A gente fala que é dendrítico, que é o mais comum, são os rios sinuosos, tá? É o mais comum aqui no Brasil. Tá? E aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma outra classificação, que é quanto à drenagem da bacia, tá? Então, assim, ó, quanto mais rios você tem na bacia, mais, mais densa ela vai ser. Então, a gente fala que é densidade de drenagem, tá? O que quer dizer isso, ó? Se você tem uma bacia que tem até 5 km de rio por 1 km², né, esses 5 km aqui é a soma dos rios, né, se você somar todos os rios, então, uma bacia que tem até 5 km por km², você considera de baixa drenagem. Então, ó, veja, é uma classificação, né? Você vai ver que bacias de alta densidade são bacias que têm mais de 150 km por km², tá? Então, essa aqui é uma classificação, tá bom? Essa parte eu vou pular, porque... aí a gente tem a questão que já está acabando, que é a parte da legislação, né? Então, existem várias leis falando sobre bacias hidrográficas, sobre gerenciamento de bacias, tá? Mas a principal é que a gente chama que é a lei das águas, tá? Lei das águas, que é a lei 9.483 de 97, né? Que é uma lei que instituiu a política nacionais dos recursos hídricos, né? Essa lei, ela foi assim, ela foi fundamental para mudar o panorama, né? A forma de pensamento. Porque a partir da década de 90, se intensificaram os processos de conservação ambiental. Então, essa lei aqui, ela instituiu o que a gente chama de PNRH, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ou seja, essa lei vai falar como que você pode explorar as águas, né? Você não pode simplesmente chegar lá, construir e pronto, né? Ah, vou pescar ali. Não. Você tem que seguir regras, porque você tem que proteger a biodiversidade, né? Você tem que proteger a fauna, que seria os animais, e a flora, que seria a vegetação. Então, essa lei mudou a forma de pensamento, né? Então, dessa lei, surgiu, em 98, o decreto 2612, né? Que é o quê? Que é esse decreto, que é uma extensão dessa lei, que ele vai instituir o quê? O Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Ou seja, existe lá um órgão, atrelado ao governo federal, que a função dele é só administrar as bacias hidrográficas, né? As grandes bacias, né? As bacias nacionais. Em 2000, a gente teve a criação da ANA, que a ANA é o quê? Que é a Agência Nacional de Águas. Então, a ANA, ela está vinculada a esse Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, a ANA que vai instituir, atualmente, todos os decretos, todas as leis, elas passam pelo CRIV, passam pela autorização da ANA, porque ela vai atualizando as normas. Então, tudo que é referente a recursos hídricos, no nosso país, quem toma conta, em nível nacional, é a ANA, a Agência Nacional de Águas. Então, a Lei das Águas, que é a Lei 9.433, ela tem vários princípios, né? Só que os, eu citei aqui os principais, que ela fala o seguinte, que a água é considerada um bem de domínio público, ou seja, todos têm acesso, têm que ter acesso à água, têm direito à água, né? Que a água é um recurso natural limitado, ela não é limitada, e ela tem um valor econômico, né? Ou seja, você pode comercializar a água para fins de abastecimento público, né? Quando você tem aqui situações de escassez, ou seja, vocês lembram de 2015, da crise hídrica em São Paulo? Em 2015, teve um problema, faltou água, né? Não estava chovendo. Então, a Sabés teve todo um problema de rodízio, de racionalização, né? Então, é chamado de escassez. Então, quando você tem escassez, qual que é o uso prioritário? O uso prioritário é para consumo humano, ou seja, abastecimento, né? E dessedentação de animais. O que é dessedentação? Dessedentação seriam os lagos e as lagoas para os animais, principalmente os bovinos, né? Eles poderem beber água, né? Dessedentação quer dizer sedentação, é sede, né? Então, é tirar a sede, né? Dessedentar, tirar a sede, aí os animais se saciarem, tá? Então, em épocas de escassez, o uso prioritário é para alimentação dos animais e para o consumo humano, tá? Quarto preceito. Ela fala que o recurso, a gestão das águas deve proporcionar uso múltiplo, né? O que é o uso múltiplo? Uma bacia, ela tem que ser, ela tem que ter um aspecto diversificado. Ela tem que ser tanto urbana como rural. Urbana para poder contemplar a habitação e rural para poder preservar o meio ambiente, né? E também proporcionar a agricultura, tá? Questão cinco. Ela fala que a bacia hidrográfica, ela é considerada como uma unidade territorial. O que quer dizer isso? Quando você enxerga a bacia, quando a gente fala unidade territorial, é uma área de estudo. Então, vocês vão ver que tem muitos trabalhos acadêmicos, artigos científicos. Quando vai tratar de uma região, não trata simplesmente do município. Ele considera como área de estudo a bacia. Por quê? Porque a bacia é dinâmica, né? A bacia tem tudo o que eu falei, o ciclo ideológico, e ela que abarca as... Então, quando você vai trabalhar, você não trabalha geralmente com o município, você trabalha com a bacia, porque uma bacia vai contemplar vários municípios, tá? A gente chama de unidade territorial. E o sexto item é que a gestão dos recursos hídricos, ela deve ser descentralizada. O que quer dizer descentralizada? É assim, quem dá as orientações é o governo federal. Só que quem vai fazer a fiscalização, e quem vai fazer o dia a dia, a gestão, é o nível municipal, ou seja, a prefeitura e a sociedade, os cidadãos. Só que a gente sabe que na prática não funciona assim, muitas pessoas desconhecem as leis, então acabam não participando também, tá? E aqui para fechar, a gente tem aqui, no estado de São Paulo, as principais bacias do estado de São Paulo, né? Então, a gente aqui, por exemplo, a gente aqui, nós estamos em qual bacia? A gente está aqui na bacia 6, está vendo aqui? Que é a bacia do Alto Tietê. Está vendo aqui? O pessoal que mora aqui em Sorocaba, Tatuí, é a região 10. A região 10 é o quê? Sorocaba, Médio Tietê. Pessoal que mora no litoral, no litoral sul, né? Santos, Praia Grande, bacia 7, Baixada Santista. Pessoal que mora no litoral norte, Bertioga, Ubatuba, bacia 3, bacia litoral norte, né? Então, você tem várias bacias. Então, no estado de São Paulo, você tem 22 bacias. Qual que é a bacia mais trabalhada? A bacia mais trabalhada é justamente a bacia 6. é onde está o município de São Paulo. Só que, ao mesmo tempo que a mais estudada, é a mais degradada, é a mais ferrada, né? Por quê? Porque é aqui que está, né, 60% de toda a população de São Paulo está situada na bacia 6, que é a região metropolitana. Tá? Aí, aqui nós temos aqui o uso da água por bacia nacional, né? Então, a gente pode ver que a bacia, a nível nacional, Brasil, a gente pode ver que a bacia do Paraná, do Rio Paraná, é a bacia que tem a maior vazão, né? Ela tem uma vazão de 730 metros cúbicos por segundo, né? A maior vazão, a bacia mais drenante do país é a do Paraná, né? Que tem maior capacidade de disponibilidade hídrica, né? Quanto maior a vazão, maior a disponibilidade hídrica. E a gente vê que a menorzinha é essa Atlântico, Nordeste e Ocidental, né? Aí, aqui nós temos aqui no Brasil, né? As principais bacias, né? A maior de todas é do Rio Amazonas, né? Do Paraná, né? E a gente está aqui, a gente está entre a bacia, a gente está na bacia do Rio Paraná, né? De São Paulo. É aqui, eu não vou entrar em detalhe, mas aqui depois vocês leem com calma, uma breve descrição de cada bacia, tá? Então, tá falando aqui, eu estou explicando detalhadamente cada bacia, eu não vou entrar, eu não vou detalhar tanto, depois vocês leem, tá? Tá? Certo? E por fim aqui, só para vocês entenderem, vamos fazer aqui os 10 minutinhos de parte prática, só para vocês verem aqui como que é uma bacia, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, eu vou abrir o Google Earth e eu vou mostrar para vocês o que é uma bacia na prática, beleza? Beleza? Então, assim, professor, existem já as principais bacias que são delimitadas, são, só que as bacias menorzinhas, elas não são delimitadas, quem tem que delimitar, desenhar, é o autor, o organizador, tá? Então, muitas vezes, São Paulo tem todas as bacias delimitadas, o estado de São Paulo tem todas as bacias delimitadas, elas não, a maioria não tem nome, né? Porque, geralmente o nome é local, só conhece o pessoal que mora ali, né? No vilarejo, na cidade pequena, mas no estado de São Paulo, todas as bacias são delimitadas, nos outros estados não, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui o Google, beleza? A gente está aqui, né? Ó, o Rio Cotia está aqui, ó, para vocês terem uma ideia, o Rio Cotia está aqui, aqui é o Rio Tietê, tá? Deixa eu tirar essa grade aqui, tá? Deixa eu, deixa eu, deixa eu me achar aqui, ó, ó, o Rio Cotia, ele nasce aqui, pessoal, nessa represa, tá? Vocês podem ver que aqui em verde, ó, é o quê? É uma, é uma, é o remanescente de Mata Atlântica, essa parte aqui é chamada de, não sei se alguém mora na região de Cotia, aqui a região, é a reserva do Morro Grande, tá? Aqui é o maior, é o maior remanescente de Mata Atlântica, que a gente tem aqui na, no estado de São Paulo, tá? Ó, um dos maiores, tá? Então, o Rio Cotia, ele nasce aqui, vocês veem o rio, ó, ele está passando aqui, ó, e ele desaga no Tietê, tá? Ó, deixa eu me achar aqui, aqui, ó, aqui está o Rio Tietê, tá vendo? O Rio Tietê está aqui, tá? Ó, o Rio Cotia, ele nasce aqui, o Rio Tietê, ó, o Rio Cotia, ele passa aqui, ó, ó, ele passa por aqui, tá? Então, eu vou, o que que eu vou fazer aqui? eu vou inserir o rio, eu vou inserir a bacia do Rio Cotia para vocês verem, tá? Então, você vai aqui em arquivo, importar, ó, tá vendo aqui, ó, essa aqui é a bacia do Rio Cotia, tá vendo? eu vou deixar ela só o contorno, tá bom? Ó, tá vendo aqui, ó, deixei o contorno, eu vou inserir o Rio para vocês verem. Ó, vou pintar de azul, conseguem ver, ó, então aqui, ó, a gente tem o Rio Cotia, né, ó, aqui, ó, é onde o Rio deságua, tá vendo aqui, ó, é chamado de esultório, aqui é um vertedouro, né, então você pode ver que tem até a espuminha aqui, ó, que a água vem com alta velocidade, né, então aqui é o esultório da bacia, é a foz do Rio Tietê, do Rio Cotia. Aí o Rio Cotia vem, ó, olha como ele é sinuoso, ele vem, ele passa aqui por Carapicuíba, que é uma região bem, assim, carente, né, ó, tá vendo, tudo urbanizado, aí aqui ele começa a passar por uma área aqui por mais vegetação, né, você tem aqui vegetação, aí ele volta de novo a passar por esse bairro, né, ó, tá vendo, ele vai embora, o Rio Cotia, ele tem 35 quilômetros de extensão, ó, ele vem, vem, aí aqui, ó, aqui é uma área, aqui é uma área mais nobre, né, aqui você tem aqui uma região mais preservada, até chegar na represa, então o Rio Cotia, ele nasce de uma represa, é chamada represa Pedro Becher, tá, represa Pedro Becher, tá, Baix, né, é alemão o nome, Pedro Baix ou Pedro Becher, ele não tem afluentes? O Rio Cotia nasce aqui, tem, tem, mas eu não desenhei aqui, não tá desenhado aqui, só tá o Rio Principal, mas ele tem afluentes, é que eu não mostrei aqui, mas ele tem, tá, ó, olha que interessante, ó, eu vou, eu vou habilitar agora, quer ver, o relevo, pra vocês verem, tá, vocês podem ver aqui, ó, que a bacia, ó, se eu der um zoom aqui, tá vendo aqui, o limite da bacia, tá na parte mais alta, tá vendo, sempre, quando chove, se uma água cair exatamente na linha aqui, ó, o que cai pra dentro, vai cair tudo pro Rio Cotia, e pra fora, tá vendo que eu tenho aqui um relevo, é outra bacia, não sei qual bacia é, mas já é outra bacia, então vocês podem ver que a linha vermelha, ela sempre tá na parte mais alta, né, tá vendo, olha que interessante, ó, tá vendo, então a linha vermelha seria tipo, uma linha de cumieira, né, o que a gente chama de divisor topográfico, ou, é, interflúvio, tá vendo aqui, ó, eu vou exagerar aqui, ó, eu vou vir opções, eu vou exagerar aqui o, o relevo, pra vocês verem, quer ver que legal, olha que interessante, ó, eu exagerei o relevo, três vezes, tá, ó, a gente consegue ver com mais detalhe, tá vendo aqui, ó, vocês podem ver, ó, que a linha vermelha, ela sempre passa pela parte mais alta do relevo, tá, por quê, ó, tudo que cai pra esquerda, vai chover, vai escoar pra outra bacia, e a direita aqui, no caso, vai pra bacia do Rio Cotia, tá vendo, ó, então, isso aqui, ou você pode fazer manualmente, que a gente chama pelas curvas de nível, que eu vou explicar na próxima aula, ou você pode fazer pelos computadores, o professor, o computador, então, vocês podem ver que aqui ficou meio, quando você faz pro computador, fica tipo meio quebrado, né, não fica assim tão suavezinho, tá vendo, na verdade, ele fica meio, é, é, reto, né, não fica tão bom, tá vendo, mas assim, claro, é questão de escala, né, se você afasta, você não consegue ver, esses pequenos errinhos, né, como é, é a forma que o computador processa, né, se fosse feita a mão, seria mais bonitinho, mais detalhado, né, mais, mais curvo, tá, mas olha, vejam que sempre passa pelo lado mais alto, tá, e aí, ó, uma coisa que eu falei, acho que foi o Petrus que perguntou, né, a questão de altitude, altitude, o rio sempre nasce na parte mais alta, e, e o final dele é sempre na parte mais baixa, quer ver, ó, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer o perfil do rio, ó, vou clicar aqui, ó, com o botão direito, mostrar perfil, olha que legal, aqui, aqui, na verdade, tá invertido, tá, pessoal, mas, ó, na verdade, a nascente queria que tivesse ao contrário, espelhado, mas, olha só, tá vendo aqui, ó, tem uma setinha aqui em vermelho, aqui, ó, quando eu ponho o cursor aqui no perfil, ó, tá vendo a setinha em vermelho? Então, aqui é a nascente do rio Cotia, ó, ele vai nascendo, ele vai descendo, ó, tá vendo que eu tenho uma, uma quebra abrupta, que a gente fala aqui, ó, só que é uma cachoeira, tá vendo aqui, ó, pode ver que é bem inclinada aqui, ó, bem aqui, deixa eu chegar mais perto aqui, pra vocês verem, aqui, ó, mais ou menos aqui, é que não dá pra ver por causa da qualidade da imagem, mas aqui tem uma cachoeira, tá, tem uma barragem, chamada Barragem das Graças, né, Barragem das Graças, né, Represa das Graças, tá, ó, e aí o rio continua, né, ó, você vai caminhando, né, ó, até, chegar na, vou girar um pouquinho aqui, deixar dessa forma aqui, ó, vou girar o norte, pra casar a planta com o perfil, tá, então aqui, ó, o rio nasce aqui, aqui, né, ó, ele vem, 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 ó, o que acontece com a altitude? Vai caindo, né, até desaguar no rio Tietê, tá vendo aqui que legal? ó, aqui, é o rio Tietê, então, por exemplo, qual que é a altitude da foz do rio Cotia? Altitude 718, né, qual que é a nascente do rio Tietê, a altitude do rio Cotia? Você vê aqui, ó, 921, aqui, ó, deixa eu, deixa eu marcar aqui, ó, 921, exatamente, 921, então você consegue pegar, fazer um perfil, né, você pode até salvar, tem uns errinhos aqui, por exemplo, tá vendo que o rio vem, aí aqui do nada, ó, tem um bico aqui, né, isso aqui é chamado de, é um erro, né, na realidade, isso não acontece fisicamente, tá, mas é a questão do Google Earth, é falha do modelo do Google Earth, tá, então você pode ver que isso aqui não vai acontecer, né, esse, esse, nunca acontece, tá, na verdade, sempre está decaindo, uma noção, tá, ó, aí, só para fechar, eu sei que já terminou, mas eu tinha falado das bacias, né, para quem quiser tiver curiosidade, vocês podem entrar nesse site aqui, ó, ó, vocês vêm aqui, ó, entra nesse site aqui, Data Gel, tá, Data Gel, isso aqui, vocês vão usar muito, só que a gente vai ter só uma aula sobre ele, o que é o Data Gel? É um site do estado de São Paulo, tudo que é relacionado ao órgão público, né, tanto ambiental, vocês vão procurar aqui, para São Paulo, então, bacia ideográfica, Poço Artesiano, nome de rio, é, favela, é, indicadores, é, vocês vão procurar nesse site aqui, Data Gel, tá, ele é um, ele é como se fosse um, um, a gente chama de repositório, todos, todos os órgãos mandam para o Data Gel, e você vê, está tudo concentrado aqui, tá, então, você clica aqui, ó, no visualizador de mapas, tá bom, ó, aí, olha que legal, você vai ver aqui, o mapa, né, e aqui, ó, você tem as camadas, que você pode pesquisar, então, vamos lá para o Rio Cotia, vocês verem, o Rio Cotia está aqui, ó, aqui você consegue ver o Rio Cotia desenhado, que legal, tá vendo aqui, ó, em azul, ó, né, aqui a nascente dele, né, reserva Pedro Baixet, né, o Rio Cotia vai, ó, ele vai até chegar no Rio Tietê, aqui, ó, deságua no Rio Tietê, só que aqui, o que eu falei, vocês conseguem ver as bacias, tá, então, de onde o professor tirou a bacia do Rio Cotia, eu tirei daqui, vocês vêm aqui, ó, vocês podem procurar, vocês vêm aqui, digita aqui, bacias, tá, bacias, então, enter, aí, aí, aqui, ó, ele fica até em negrito, né, que é o que o pessoal mais usa, limites das bacias hidrográficas do estado de São Paulo, eu vou habilitar, olha o que vai acontecer, conseguem ver aqui a bacia do Rio Cotia, vai lá em azul aqui, tá vendo, só que ele não dá o nome da bacia, você tem que saber o nome do rio, né, toda bacia tem o nome do rio principal, mas aqui dá pra ver, né, bacia do Rio Cotia, porque é o Rio Cotia, mas, por exemplo, essa bacia aqui menorzinha, tá vendo aqui, ó, tem um formatinho aqui, essa daqui, que eu vou clicar nela pra vocês verem, essa bacia aqui, ó, que eu tô com o cursor em cima, ela é a bacia do Rio Barueri Mirim, o Rio Barueri Mirim é o afluente do Rio Cotia, então, essa baciazinha aqui, ó, é a bacia do Rio Barueri Mirim, tá, quer ver, vamos pegar a bacia do Rio Pinheiros, ó, cadê, ó, cadê o Rio Pinheiros, ó, o Rio Pinheiros está aqui, tá vendo, Rio Pinheiros, olha a bacia do Rio Pinheiros aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem ver, ó, olha como ela é grandona, tá vendo aqui, ó, é que eu não consigo selecionar, mas, ó, olha como ela é grande, tá vendo aqui, ó, ó, que interessante, a bacia do Rio Pinheiros, ela faz divisa com a bacia do Rio Cotia, né, ó, aqui você tem toda a represa do Binis, né, mas toda essa parte azul grande aqui, ó, é a represa do Rio Pinheiros, tá, então, você vai ter, a cada rio, você vai ter uma bacia diferente, tá, só não tem o nome, tá, você tem que saber o nome do rio, tá, mas para o estado de São Paulo inteiro, ó, você tem todas as bacias delimitadas, olha quantas bacias tem, né, para o estado inteiro, ó, tá vendo, ó, os outros estados não tem, tá, alguns tem outros não tem, mas aqui é interessante que vocês podem pesquisar várias coisas, tá, tem muita coisa, tem solo, tem rio, tem, só para finalizar, se eu digitar aqui, hidrografia, né, ó, olha aqui, hidrografia, vou habilitar aqui, hidrografias, vou habilitar aqui, ó, os rios, né, ele tem uma camada de rio, demora um pouquinho, mas ele mostra, ó, também ficou azul aqui, pessoal, ó, ó a quantidade de rio, ó, aqui, tá vendo, põe azul aqui, todos aqui são os rios, é, os rios, né, a hidrografia do estado de São Paulo, aqui demora para carregar, porque é pesado, tá, então, o professor tirou os rios daqui, né, eu joguei no AutoCAD, e trabalhei em cima, né, então eu peguei os rios lá, já prontos, né, tá vendo, ó, aqui fica meio, meio azul claro aqui, mas, tá, mas vocês conseguem ver, ó, você tinha perguntado os afluentes, né, ó, os afluentes do rio Cotia aqui, tá vendo, ó, olha que, olha que legal, o que é a linha contínua é rio Perene, tá vendo, rio que tem o ano inteiro, o que está tracejado é rio intermitente, ou seja, é só em época de chuva, tá, ó, tá, a gente vai ter uma aula só sobre, só sobre essa parte aqui, quando a gente está em geoprocessamento, né, que daqui duas aulas a gente só vai trabalhar com essa parte aqui de programas,